Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado você de Uberaba, você de todo o Brasil e você também do exterior que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Você que não fez ainda uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazad.com, é hora de você fazer o seu pedido. No nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos amostra grátis. O produto amostra grátis você só paga o frete e recebe o produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Eu disse bem, site Medina Jazad. Neste você pode confiar, é coisa nossa, é coisa boa. Vamos falar agora da cidade de Aracaju, exatamente Sergipe. O que que aconteceu? Tem mulheres que gostam de cair em golpes. Elas ficam ali sapeando nas redes sociais, procurando um rico. Um abastardo, evidentemente. Vamos falar de Sergipe. Aracaju, é isto mesmo. Vamos falar de um falso médico golpista. Ele aplica golpes em mulheres, nas redes sociais. Ele sai a caça de namoradas. Bem vestido, ele se passa por médico. E na verdade, nada mais, nada menos. Ele é um falso médico. Essas mulheres que gostam de redes sociais, procurando algo picante, procurando ali uma aventura, procurando namorado, marido ou procurando um golpe. Ele passou por cinco estados, até agora, que a polícia já conseguiu identificar. Agora ele acabou preso em flagrante. Está preso. Este Diego andou por cinco estados, dando golpes em mulheres. Sabe o que que ele fazia? Ele começava ali, namorar com a mulher. De repente, ele já ia pegando o cartão de crédito e saía às compras. A sua nova vítima aconteceu na cidade de Aracaju, em Sergipe. Quando ela percebeu que estava sendo lesada, que tinha alguém fazendo compras em seu cartão, ela procurou a polícia. A polícia conseguiu localizar um hotel em Aracaju, onde ele estava hospedado. A polícia ficou de campana. Logo pela manhã, ele saiu em um carro de luxo, às compras. Ele saiu para o seu trabalho, que era pegar cartões de mulheres e fazer compras. Quando a polícia chegou ao shopping de campana, ele já estava comprando no cartão da nova vítima, da nova namoradinha. Preso em flagrante, conduzido à delegacia de polícia, em seu depoimento, ele disse Eu sou especialista em dar golpe em mulheres. Eu sou especialista em golpes. Eu me passo por médico, alugo carros de luxo e... Com meus equipamentos de médico, eu posto fotos nas redes sociais. Aí as mulheres caem de matando em cima do doutor Diego Aquino. Diego Aparecido Alves dos Santos, de 29 anos. Como ele disse, sou especialista em dar golpes. E aquelas mulheres que gostam de uma aventura, à procura de uma aventura, à procura de um namorado, à procura de um marido ou à procura de um novo golpe. Cai matando de braçada e entra na gelada, entra na fria. Segundo o Diego, em seu depoimento, ele abriu uma firma falsa no Paraguai, ali nos Hermanos, e conseguiu puxar a rodo um milhão de dólares. E ele disse Eles não podem fazer nada. O dinheiro veio para a minha empresa fantasma de forma ilegal. Então eles não têm aonde recamar. Sou inteligente ou não sou? Fez a pergunta aos policiais. É, realmente ele é inteligente. Agora está na cadeia por estelionato. As mulheres também são inteligentes. Caem golpes. Bem feito. Tem um dinheiro guardado na conta bancária e quer puxar mais ainda. E cai no golpe do doutor Diego, aparecido dos centos, de vinte e nove anos. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer o seu pedido em nosso site, que é o www.medinajazade.com. Em nosso site, você faz o pedido do seu produto, recebe o produto da sua casa, no conforto da sua casa, através dos correios ou de uma transportadora. É isto mesmo. Eu disse bem. Olha aqui, até agora, ainda não for identificado qual a sua nacionalidade. Se ele é russo ou sérvio, mas em uma destas duas aí, ele deve ser enquadrado. Este é o golpista que veio para Uberaba para dar golpes. Ele já deu vários golpes também em outros estados. O mesmo golpe. Até porque a Polícia Federal já estava em seu encalço, já estava em seu rastro. Já não chega essas tranqueiras golpistas que tem no Brasil, ainda vem mais para cá, né? Esta que é a verdade. Até agora, nem o nome e nem a nacionalidade dele a PF conseguiu identificar. Mas acha-se que ele é um russo ou sérvio? Ele estava procurando empresas em Uberaba e pedindo uma ajuda de R$ 70. Segundo ele, ele quer voltar para a sua terra natal, para o seu país, e a empresa aérea está cobrando R$ 70 de excesso de bagagem. E estava arrecadando dinheiro a rodo. O dinheiro está fácil assim, né? O povo colaborando com R$ 70 com ele. Muito bem. Segundo as informações, até porque ele não fala assim o português, ele fala o inglês. E quem entende o inglês, para fazer bonito, dá o dinheiro a ele, os R$ 70. Opa, eu falo inglês e já dá um palavreado em inglês com ele, ele é já arrecada no inglês R$ 70. Lembro-se de um amigo meu, que é metido em falar inglês também, entendeu? Muito bem. Ele chega na empresa, ou pelo menos chegava na empresa, porque agora está preso, E dizia em inglês que estava precisando de R$ 70 para pagar o excesso de bagagem para voltar para o seu país. Só que as denúncias já vêm de outros estados e a Polícia Federal já estava à sua procura. Uma pessoa que recebeu ele em sua empresa desconfiou e chamou a PF. A PF disse, enrola ele que nós já estamos à procura deste russo ou sérvio. Até agora não sabemos ainda qual que é a sua nacionalidade, porque não sabemos o seu nome. Chegando a empresa, o russo ou sérvio acabou preso em flagrante. E agora vai ter que jogar a sua bagagem fora e explicar aqui para a justiça brasileira, para depois retornar sem bagagem para o seu país. Se tivesse pedido de ir à minha pessoa e dizer a ele, Oh, se você está com excesso de bagagem, joga a bagagem fora e vai embora só com a mochila. Resolvido o problema, eu tenho a solução para você, não é isso? Fácil e simples de se resolver. Dançou. Golpe no Brasil. Acabou. Preso em flagrante pela PF. Vamos falar ainda de Uberaba. Pedinte no semáforo acaba o preso em flagrante. O porquê? Explico. Ele faz a sua... Pedição. No semáforo, digamos assim, o pedinte faz ali a sua pedição do dinheiro, né? E o povo de Uberaba contribui com ele e engorda a sua caixinha em 50 reais. Quando ele já tem 50 reais, ele corre à biqueira, compra o craque, o entorpecente e sai para revender. Aí nessa trajetória de traficante, a polícia militar recebeu a denúncia e fez o flagrante. Na delegacia, a polícia encontrou com ele o dinheiro e várias pedras de craques. Ele tem 43 anos de idade. É pedinte e traficante. Tem duas provisões. Oxalá. Aí na hora de contar o dinheiro com as drogas, ele disse. Opa! 140 reais. Não mistura não, senhor doutor delegado. 140 reais. É das minhas vendas de drogas. 50 reais, esse dinheiro foi o que eu ganhei no semáforo. Então eu comprei o entorpecente e este aqui eu tiro e eu separo, que é o dinheiro do dia de eu pedir no semáforo, 50 reais. E os 140 reais é o lucro que eu ganhei já em cima das vendas esta noite. Então ele multiplica realmente o dinheiro. Ele é um multiplicador, ele é um fazedor de milagres. Mas faz o milagre evidentemente para o mal, não é isso? Ele faz aí para o mal. Lembra-se do Senhor Jesus Cristo que multiplicou os pães e os peixes? Muito bem. Só que ele multiplica de maneira diferente, usando para o mal. Ele é um fazedor de milagres também. Ele pega 50 reais, corre a biqueira, compra o entorpecente e sai para revender. É um micro empresário do ramo de entorpecentes. Só que usa a sua criatividade para multiplicar o dinheiro para o mal. Esta que é a verdade. Preso em flagrante, o pedinte. E lembrando, quem está contribuindo com o dinheiro para a compra do entorpecente, também é um mero traficante sem saber. Esta que é a verdade, né? O cara perde o dinheiro no semáforo, corre a biqueira, compra o entorpecente e vai multiplicar o seu dinheiro. Que inteligência danada. Que QI elevado, hein? Muito bem. Este é o programa Medina Jazad e eu sou jornalista Medina Jazad. Se você não fez ainda, é hora de você fazer o seu pedido em nosso site. Comprar os nossos produtos, é hora de você prestigiar os nossos colaboradores. O nosso site é o www.medinajazad.com Você fazendo o pedido em nosso site, você recebe o produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através de uma transportadora ou através dos correios. Eu disse bem, site Medina Jazad. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim, pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Música 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 Tchau. Tchau.